Pouco, pouca, bem que eu já pego o pai inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito grande Não é minha culpa se eu pegar só meu morado Não é minha culpa se eu pegar só meu morado Não é minha culpa se eu pegar só meu morado Olá, eu sou Cristiano Ronaldo Olá, eu sou Cristiano Ronaldo